Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repelica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Ai, dona! A gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do Mundo Repelica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica! Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho! Vem, vem, vem cá, Lilica! Vem, vem brincar comigo, vamos transformar! Um, dois, três e... Lica, rica! Pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala Vito e a Serenata Eu tô tão, tão empolgada Faz tanto tempo que a gente não vê os cenouros, né? Sim, eles estão voltando de viagem Eles foram rolar por vários mundos por aí E vamos fazer essa super serenata de boas-vindas Eu até trouxe meus óculos de lua pra poder cantar sobre a luz no ar E será que o Vito já preparou a apresentação dele? Porque a gente sabe, né? Os tenores são, 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 tipo... O Vito é muito, muito fã Terra, Lilica, a gente tá precisando da ajuda de vocês A gente ajuda com certeza, Guida O que é que é? O Vito não quer sair da cama A gente precisa da ajuda pra tirar ele de lá Isso tá estranho O Vito tava esperando muito esse dia chegar É, é verdade O que será que tá acontecendo? Guida, estamos precisando de ajuda aqui Estão me chamando, meninas Vocês podem vir rápido pra cá Boa, a gente já tá indo, Guida Será que ele tá com sono? Peraí, já sei Será que a falta cajado sumiu de novo? Não sei, não Tô achando isso tudo muito estranho, Koala Vamos descobrir este mistério Uhum Oh, Zepe! Ipilica, Zepe! Vamos para o portal da Vila da Manhã, Zepe! Ai, você pode ir mais rapidinho, Zepe? Vamos lá, Lilica Vamos descobrir o que que tá acontecendo com o nosso amigo Nada ainda? Eu posso tentar? Oi, Vito A gente tá aqui Pode vir Tá tudo bem É que Ontem Eu comi amendoim E não me fez bem Eu nunca tinha comido O nome disso é alergia Eu já tive E o bom é que agora a gente descobriu que você tem alergia a amendoim Hum Ainda bem que aqui na Vila do Amanhã tem um milhão de outras coisas gostosas pra comer E eu não preciso mais comer amendoim Ô, gente, então Não queria interromper, não Mas a Serenata, daqui a pouco E agora, como a gente faz? E eu ainda tenho que ensaiar Já sei! Guida Anciã, será que a gente consegue fazer um chazinho pra ajudar o Vito? Eu tomei um quando eu tive alergia e me ajudou Hum Boa ideia, menina dona A gente pode fazer um chazinho que ajuda a acelerar o metabolismo do Vito Isso! E beber muita água Vai ajudar o corpo dele a eliminar todo o amendoim Mas... Mas? Mas o que, Guida? Para fazer o chá, precisa buscar uma folhinha que só tem em um lugar do mundo ripilica A Montanha da Tartaruga É muito longe A gente tem muita coisa pra fazer Tem que buscar a folha, fazer o chá O Vito tem que ensaiar Ui! É, não vai dar tempo A gente pode se dividir Isso! Eu posso ir com você até a Montanha da Tartaruga, Guida E eu posso ajudar o Vito a ensaiar Mas será que vai dar tempo de fazer tudo isso antes da Serenata? Antes da minha apresentação pros tenores? Ai, não sei Mas a gente vai tentar Uhum, uhum E a gente precisa fazer isso tudo sem acordar a tartaruga Agora é só levar para o menino Vito tomar Você tocou muito, amigo Foi demais mesmo, Vito Estamos orgulhosos de você Ih, a alergia tá melhorando Muito obrigado por tudo, gente São os tenores? Eles tão vindo? Uhum É, oi? Senhores tenores Menino, menino Vito Emocionados estamos Sua flota Que linda Que linda homenagem Gostamos Eu sou muito fã de vocês Eu amo o jeito que vocês cantam Nós Também somos E somos Seus fãs Também Eu ensaio muito tempo pra fazer um show Repasso cada nota até ficar muito bem bom Pra me apresentar Ensaio cada cena pra entrar no palco Invento um novo gesto como um rio e sabe quem? Vem me assistir Cheiro o grande dia Ai, que alegria É tão bom contar com a sua companhia O teatro vai abrir Sinta um nervosinho se ouvir Respira o fundo e deixa a voz sair Ensaio muito tempo pra fazer um show Eu passo cada nota até ficar muito tão bem bom Pra me apresentar Vem, vem brincar Irica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e Irica, Irica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Pulto e feliz As Aventuras de Lilica A Coala A Dança da Guida Ancião Assim, ó Agora vai você Ai, eu não sei dançar Mas até que foi engraçado Uau O que será que é? Oi, Nito Oi, gente Hoje à noite vai ter o festival de dança aqui na Vila do Amanhã E eu vim aqui pra avisar e convidar vocês Oba! Mas, peraí E que tipo não dança bem? Daí não participa do festival? A Guida Anciã e a Guida Cientista vão dar uma aula aberta de dança pra todo mundo daqui a pouco Aí não vai ter erro, dona Aí sim! Será? A Guida Anciã ensina os melhores passos de dança, você vai ver Ai, tá bom, tá bom Vamos fazer aula com a Guida Anciã? E daí a gente vê se eu vou conseguir Uhul! Daqui a pouquinho a gente chega aí, Vito Ai, como será que é esse festival de dança da Vila do Amanhã? Será que os Guidos Futuristas dançam uma dança do futuro? Ai, eu tô doida pra ver a Guida Anciã dançando Eu também Eu acho que ela vai ser legal e fazer uns passos fáceis, né? Vamos lá pra ver? Uhum Ô, Zepp! Ripelica, Zepp! Vamos para o Portal da Vila do Amanhã Na Floresta das Aralcárias Será que a gente pode dançar qualquer tipo de música? Será que a gente pode ficar parado tipo estátua? Ha, ha, tá aí não é dançar, né? Você ama dançar, amiga Só quando tem nós duas e não uma vila inteira, né? Vai dar tudo certo, amiga E se tiver todo mundo da Vila do Amanhã, da Vila dos Guidos e de todo mundo Ripelica? Vamos chegar lá e daí a gente vê como faz, tá bom? É um festival, né? Então deve ter competição E se ganhar quem dançar, mais bonito Ai, é melhor eu nem participar Vamos juntas Agora deu pra entender como faz? Ai, meus filhos, vocês estão muito devagar Você tá vendo o que eu tô vendo? Que a guida ansia a melhor dançarina do mundo? Intervalo de cinco minutinhos pra vocês descansarem Oi, gente Que bom que vocês chegaram Ai, eu nunca vou conseguir fazer esse passo Vai sim, você vai ver A aula da guida cientista vai te ajudar Ai, eu tô doida pra ver a guida cientista dançar Vamos lá, pessoal Vamos começar a próxima aula É muito importante a gente se movimentar, pessoal Os movimentos são fundamentais para a saúde do nosso corpo Músculos, coração, respiração Quando nos mexemos, a gente garante que nosso corpo fique forte, cheio de vida Essas guidas são incríveis A gente nunca, nunca vai dançar igual a elas Agora vocês precisam se inscrever no festival ali no credenciamento Vocês precisam dar um nome para a sua apresentação e escolher um estilo musical Vamos lá, pessoal E agora, Lilica? Já sei Eu tenho uma ideia pra salvar a gente Qual o nome da sua apresentação? A nossa apresentação é A dança das Cleópatras sem faraó Apresentação lindíssima Palmas para a vida futurista Agora, vamos para as próximas apresentações Com vocês, que dança em vidro Agora, senhoras e senhores A dança das Cleópatras sem faraó Dança comigo? É só a gente fazer o que a gente faz sem ninguém ver Tá? Uhum Viu? Deu certo! E foi muito legal Igual a toda vez que dançamos juntas Mexe, mexe, mexe se inscrever no canal Deixa a vergonha pra lá Cada um tem seu jeito de dançar Caia na folia pra já O importante é não parar de dançar Mexe e liga seu cabelo Mexe a ponta dos dedos Mexe a planta no pé Mexe, mexe tronco e joelho Mexe o corpo inteiro Vente o seu balé Deixa a vergonha pra lá Cada um tem seu jeito de dançar Caia na folia pra já O importante é não parar Vem, vem brincar Iica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Ica, 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 Pula, Estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e feliz As Aventuras de Lilica A Festa das Pinhas Vai, vai Olha, Lilica, o drone da Vila do Manhã Vida o Cian Olá, meninas Queria convidar vocês para nos ajudar na festa da coleta das pinhas Eu sempre consigo pegar muitas pinhas, sabe? Mas assim, se vocês quiserem ajudar... Ai, vai ser muito bom Podem vir Claro Tamo indo Ai, eu tô empolgada pra pegar pinhas Então vamos Oh, Zepe Oh, Zepe Ripelica, Zepe Para o portal da Vila do Manhã Eu acho que a gente pode ajudar a pegar um milhão de pinhas Não Acho que a gente vai pegar um trilhão Você pode levar a gente para o portal da Vila do Manhã? Menino Você pegou uma pinha? Você tá sabendo da festa das pinhas, né? E você quer ir para a Vila do Manhã ajudar a gente? Boa, seu cachorrinho do fofo Então vamos Hora de ir! Dona! Lilica! E Lilipete! Bem-vindas à festa das pinhas A gente não ia perder essa festa por nada A festa das pinhas é a melhor festa Eu posso pular à vontade e correr muitas pinhas E eu amo correr Que legal, Vitor Mas assim, como é que a gente pode ajudar? A festa das pinhas é uma celebração da temporada Em que as araucárias ficam cheinhas das pinhas brilhosas E são elas que dão a energia para a Vila do Amanhã seguir iluminada o ano todo Por isso, a gente pega nossos cestos para colher as pinhas brilhosas e fresquinhas É muito divertido Preparadas? Eu tô! Eu nasci pronta O Lilipete também Atenção! Vinha para todos! Mas é uma corrida Tá todo mundo correndo? Vamos correr também Ah, vai Vitor arrasando nas pinhas! Tá precisando de uma mãozinha aí, Lilipete? Deixa comigo Prontinho O que você acha da gente pegar pinhas juntos? Boa! Com certeza juntos a gente vai conseguir pegar mais Você está ali E você pega as pinhas daqui Muito bem! Excelente! Vitor? Eu! É... Você quer ajuda? Ajuda eu? Eu sou muito rápido Consigo fazer sozinho Olha só! Alô! 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 E com a coleta de pinhas merosas A festa está chegando ao fim Hora da gente se chupar! Venha! Noventa e nove E cem! Uau! 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 Sem pinhas! Isso vai iluminar a fila do amanhã o ano inteiro! Não! Nunca vi pegarem tantas! Dona e Lilipete Vocês também foram incríveis! Mas peraí! É sério! Eles pegaram mais pinhas do que eu sempre peguei? Não! Você pegou isso aí tudo sozinho? Foi! Mas é... Então eu acho que não peguei o suficiente Olha o tantão que você e a Lilica pegaram! Cheguei nem perto! Claro que não, né? Eu tive a ajuda do Lilipete! Ah! E eu e os guidos trabalhamos muito! Muito juntos! Ah! Quer dizer... Eles que trabalharam! Eu coordenei! Viu? Todo mundo trabalhou junto! E você conseguiu isso tudo sozinho! É que eu sempre pensei que eu ia pegar mais pinhas sozinho! Na próxima festa a gente pode fazer uma dupla! Que tal? Hum? É! Quando a gente corre junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso Vai pegando uma a uma e enchendo logo o cesto Cada um faz sua parte ajudando desde o começo Juntos de mãos dadas A gente vai mais longe A vida compartilhada tem mais beleza no horizonte Quando a gente corre junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso Vem, vem brincar E rica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e rica E rica Lica, rica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e feliz As aventuras de Lilica, a coala Show de talentos Uau! Que lindeza! Olha ele! O vulcão contador do tempo ama brincar com bolhas de sabão Até rima! Quer ver? Um vulcão bem grandão que solta bolhas de sabão Deixam tudo colorido igual tinta no papel Pra avisar o mundo todo da grande festa repelida do céu Se for uma festa mesmo, a gente não pode perder E não é que é festa mesmo? Só pode ser Vamos ver onde é que é? Eu tô achando que esse som vem da Vila dos Guidos O que será que esses Guidos estão aprontando? Ô, Zepp! Vip-lica, Zepp! A gente quer descobrir o que tá acontecendo, Zepp! Ai, que barulheira! Parece uma orquestra de montos gritões Você pode levar a gente pra Vila dos Guidos? Uuuh! Moizinho, meninas! Joana! Chegaram bem na hora do ensaio Ensaio pra quê? Pro grande show de talentos Uuuh! É, show de talentos? Um show de talentos! Isso é muito demais! Quando eu fiquei sabendo, vim correndo participar Todo mundo está ensaiando alguma coisa para apresentar Até eu! Uuuhu! Dona, Lilica, vocês também vão participar, né? É claro que vamos! Só vai ser difícil escolher o que apresentar Porque vocês sabem, né? Eu, eu sei cantar, dançar, assoviar, soletrar, roda piar Só preciso ensaiar um pouco mais E você, dona? O que vai apresentar? É, eu? Eu vou... Eu vou... Ai, já sei! Isso! Eu vou fazer uma surpresa! Dona, tá tudo bem? Onde você tá indo? Eu tô indo ensaiar Até mais tarde, pessoal! Tchau, dona! Bom ensaio! Eu já tô curiosa pra ver o que a dona tá preparando Aposto que é algo de cair o queixo Também acho, Lilica A dona é super talentosa Uhul! Ai, ai, que susto, Vitor Desculpe Eu só tô curioso pra ver o seu super número surpresa Já sei! É salto de pedrinha à distância! Podia ser, né? Mas nem isso eu sei fazer Na verdade, eu não tenho nada pra apresentar no show de hoje, Vitor Eu não sou boa em nada Isso não é verdade A Joana e a Lilica disseram que você é super talentosa E eu também acho Se eu tenho algum talento, eu não sei onde ele tá Pode deixar Eu vou te ajudar a encontrar seu talento perdido Como? Ai, ai, ai Ai! É melhor eu desistir mesmo Eu não sou boa em nada Você tem que continuar tentando Já sei! Que tal se você dançar? Só se for pra tropeçar. Eu posso te ensinar a tocar flauta. É melhor nem tentar. Eu não sei dançar, tocar, cantar. É isso! Você não ouviu? O seu talento é brincar com as palavras. Olha o que você faz. Você faz rima. Eu rimo? É, eu rimo. Acho que é. As palavras brincam igual formigas na minha boca oca. Que de oca não tem nada. Ai, que nada! É tudo! Mas, será que eu consigo me apresentar na frente de todo mundo? É poesia que chama, né? Você é poetisa. E você vai conseguir sim, sabe por quê? Porque eu vou estar lá com você. Vito, você me deu uma ideia! Eu tinha muito, muito medo de não ter nenhum talento. Mas um amigo me ajudou a ver de fora pra dentro. E agora eu entendo a verdade que se mostra. Porque no fundo, ter talento é fazer o que você gosta. A gente enxerga no mundo e de repente entende Tem coisa que a gente gosta que nos deixa potente Mesmo sem reconhecer A gente se aventura em fazer Lica gosta de dança, Vitor ama a flauta Joana ilumina o som, a dona encanta palavras Cada um tem seu talento, intuição e habilidade E você o que ama fazer? Aquilo que te dá vontade te deixa feliz Te deixa muito feliz! O tempo voa sem você perceber Esse é o seu talento, simples assim Simples assim Simples assim E você o que eu vou fazer? Esse é o seu talento, seja feliz Vem, vem brincar Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Ica, Ica, Pula, Estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e feliz As aventuras de Lili e Cacoala A Caixa Misteriosa Minha vez, o que é o que é? Tem pernas, mas não anda Uma caixa Errou, é a mesa Uma caixa sim Olha, tá vindo pra cá É pra Joana E tem que abrir antes do pôr do sol O que será que tem aí dentro? Já sei, é algo mágico Quer apostar? Eu aposto que a gente tem que achar Joana pra descobrir Joana, Joana, chegou uma encomenda pra você Ué, cadê ela? Ela deve ter saído Ai, essa é preguiça não Para quieta Já sei A Joana não adora passear na floresta das auralcárias? Vamos pra lá Oh, Zepe! Que belica, Zepe! A gente precisa entregar essa caixa pra Joana Ajuda a gente Ai, essa caixa tá pesada Pra floresta das auralcárias! O que será que tem aqui dentro, hein? 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 Pelo barulho, só pode ser uma guitarra Você acha que cabe uma guitarra aqui, dona? Lilica, foco na missão Olha, eu também tô muito curiosa Mas não é nada legal espiar as coisas dos outros Eu vou dar uma volta pra ver se eu encontro a Joana Você fica aqui cuidando da caixa, tá? Pode deixar comigo! Promete que não vai abrir nem espiar? Aham, prometo! Parece que somos só eu e você Caixa misteriosa Eu não vou dar nenhuma espiadinha em você, dona caixa Eu sou uma coala que cumpre as promessas Você é para a Joana, entendeu? Não adianta me falar que tá cheia de docinhos que eu amo Não, eu não vou olhar! Tralalalá, tralalalá Dona! Dona! Ai, a dona tá demorando, né? Ai, é melhor eu procurar por ela Fica paradinha bem aqui, tá bom? Dona! Dona! Ai, finalmente eu te encontrei Lilica? Achou a Joana! Achou, né? Ai, disse que sim! Diz que sim! Ainda não Mas... E a caixa? Eu deixei ela segura Eu deixei ela em segurança Longe de mim Mas você deixou a caixa da Joana sozinha, Lilica! É porque eu precisava Eu era um perigo Tava quase abrindo Ai, será que eu fiz errado? Ai, deusas desse mundo! E agora? Calma, Lilica! Tá tudo bem Nós vamos encontrar ela juntas É só focar na missão, tá? Foco na missão! Ué, deixei ela aqui Onde é que ela foi parar? Como a gente vai achar essa caixa No meio dessa floresta imensa? Achei! Ou será que a caixa te achou? É! Agora a gente precisa voltar pra missão Pra entregar a caixa pra Joana Porque o sol já vai se pôr O que é que a caixa tem vida própria? A caixa tem vida própria Tem alguém aí dentro? Foco na missão, dona É só fingir que não é com a gente A gente precisa entregar pra Joana, lembra? Mas pra onde a gente vai? Acho que a gente tem que obedecer essa caixa mandona Será que a Joaninha tá convida na Vila do Amanhã? Oh! Meninas! Aqui! Joana! Uau! Que lindo! Com a ajuda de vocês A festa dançante vai acontecer E vocês vão tocar com a gente também Uau! Que lindo! Uau! Uau! Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Corrita faz a percussão Joana faz a harmonia Os gritos fazem um barulho O grito faz a melodia A dona canta a poesia Bate palma, mexe o pé A nossa banda vai tocar Quem já ouviu sabe como é Sente o som e vem dançar Botão à vista Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo onde é que se inscreve no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades Ah, botão vermelhinho É só clicar com o dedinho E aí, pessoal Todos preparados para as novas aventuras do Mundo Repelica? Novos amigos chegaram para nos ajudar a viver grandes aventuras E a descobrir mundos incríveis Só assistindo pra saber Vamos juntos! Música 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 Música